Bom dia, pessoal! Eu estou aqui direto do IA2023, que está acontecendo aqui em Copenhague, na Dinamarca. E eu vou falar para vocês o que a gente, a delegação do Brasil, está fazendo nesses dias. Então, ontem, na terça-feira, a gente teve uma agenda bem cheia aqui. Além das palestras que a gente está participando, a gente está em busca de agendas e outras programações paralelas que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil está participando. Então, ontem, além de eu participar das palestras, participei de uma palestra bem importante com um arquiteto que todo mundo conhece do Brasil, autor do livro Cidade para Pessoas, Jean Gale e Rob Yandans, eles fizeram um paralelo entre a cidade de Copenhague e Melbourne, mostrando as transformações dessas cidades ao longo dos anos para virarem exemplos de boa arquitetura de cidades pensadas para pessoas. Depois disso, a gente teve outras palestras, mas uma agenda importante que a gente teve foi uma reunião com os países andinos que a gente propôs em termos de cooperação, tanto da parte de exercício profissional, quanto da parte de fiscalização. Então, trocar informações sobre como é o sistema de fiscalização desses países. Então, a gente teve presente ali a Colômbia, o Peru, a Bolívia, e, além disso, a gente teve do México também participando dessa reunião. No final do dia, a gente teve agenda na Embaixada Brasileira. A Ana Cláudia apresentou uma palestra de nome, um vislumbre do futuro do continente amazônico. Então, estavam várias autoridades presentes naquele momento. Então, foi um dia bem cheio e os dias estão sendo bem corridos aqui, mas com muita atividade, muitas agendas que vão trazer benefícios aos arquitetos do Brasil, aos conselhos dos estados do país. Então, além de todas as palestras que a gente participa aqui, que é uma agenda... são muitas opções de palestras que a gente tem aqui. Hoje, eu, arquiteta Dandara, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, estive em algumas reuniões com a Ordem dos Arquitetos, tanto da Romênia, da Alemanha, da China. Então, eu estou buscando essas agendas com esses representantes da Ordem para trocar informações de como acontece a fiscalização nesses países. E, além disso, como que é o sistema de... o aluno de arquitetura se formou e como ele faz para se inscrever na Ordem, que para eles é diferente, não é igual o nosso, que a gente é o Conselho de Arquitetura, que o profissional vai lá, se inscreve, tem a carteirinha e tem o direito de ser profissional arquiteto no Brasil. para a maioria dos países é diferente e a nomenclatura se transforma em Ordem, né? Então, eles estavam falando dessa diferença que a gente tem, que eles têm, quanto à inscrição dos arquitetos na Ordem para poder trabalhar. Uma questão, assim, bastante curiosa é que a gente percebeu nessas conversas que o Brasil está bem à frente quanto à questão de fiscalização. Então, muitos países que a gente está conversando, eles não têm esse controle que o Brasil tem. Como a gente faz a nossa RRT, o nosso Registro de Responsabilidade Técnica, a gente tem ali os dados de onde esse arquiteto está trabalhando, qual é o cliente que está trabalhando com esse profissional e muitos países não têm esse sistema. Então, a gente está trocando informações, algumas coisas são diferentes da nossa, mas a gente vê que o Brasil está bem à frente nessa questão de fiscalização. Obrigada pela atenção e a gente vai se falando mais vezes dando notícia aqui diretamente de Copenhague, na Dinamarca. Valeu, pessoal! Até mais!